O Cavalgando para o Futuro do Bairro Cristiano Carvalho está com inscrições abertas para diversos cursos profissionalizantes. Os cursos oferecidos são cabeleireiro iniciante avançado, manicure e unhas decorativas, estética facial, massagem corporal, depilação, design de sobrancelha, maquiagem, costura industrial, pintura em pet, crochê, macramê, pintura em tecido, trabalho em feltro e forração em MDF, pet e aplique bordado à mão, patchwork, bordado em tecido xadrez e vagonite, bordado em chinelo, panificação, decoração de bolo e informática. Todas as pessoas, a comunidade em geral, a partir dos 14 anos, né? São todos aptos a fazer o curso. E para este ano, o Cavalgando para o Futuro traz uma novidade, o curso de bordado em pedraria em tecidos. É um monitor aqui muito capacitada, faz coisas maravilhosas e ela vai dar pedraria e chinelos bordados em gerais, né? Eu tenho até uma amostra que vocês podem ver, que ela borda para São Paulo, aqui acho que para a região inteira ela é bordadeira. Então é assim, é o curso do momento, né? Que tem muita gente fazendo isso e tem o pessoal até conseguindo ganhar uma renda extra no final do mês. Exatamente, ela borda até vestido de noivo, faz coisas divinas, maravilhosas. Para os interessados, nos cursos anunciados, podem se dirigir até o Cavalgando para o Futuro do bairro Cristiano Carvalho. Aqui é do lado do Tiro de Guerra, na Avenida 27, né? Cavalgando para o Futuro. Nós temos ainda algumas vagas em aberta. É só vir, fazer a matrícula, trazer o ciclo RG e uma pequena taxa anual de R$ 35,00. É só vir, fazer a matrícula, trazer o ciclo RG e uma pequena taxa anual de R$ 36,00. É só vir, fazer a matrícula, trazer o ciclo RG e uma pequena taxa anual de R$ 36,00. É só vir, fazer o ciclo RG, fazer o ciclo RG.